O que você acha de revender produtos diferentes, que não tem grande concorrência, mas que mesmo assim dão muito dinheiro? Seria uma ótima ideia, não é mesmo? Bom, isso é totalmente possível. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 ideias de produtos desse tipo, que poucas pessoas estão de olho, mas que podem ser sua nova fonte de renda. Inclusive, tem produtos que algumas pessoas nem sequer acreditam que ainda é possível vender, mas que continuam vendendo muito bem em alguns lugares do Brasil. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Monta o Negócio. E a primeira ideia é pipas. Muita gente não acredita que seja possível ganhar dinheiro vendendo pipas, mas a verdade é que tanto as pipas prontas, quanto os acessórios para a produção desse tipo de brinquedo, ainda vendem muito no Brasil. Porém, é preciso ter em mente que se trata de um ramo pequeno e bastante segmentado. Ele é voltado principalmente para os bairros mais populosos e comunidades, onde as crianças ainda têm o costume com esse tipo de diversão. Portanto, dá para montar uma lojinha pequena no seu bairro e começar a vender esses produtos. Se você pesquisar na própria internet, também pode encontrar fornecedores de pipas que vendem num atacado. Segundo, redes de descanso. Esse é mais um produto interessante para revender e que pode ter uma concorrência pequena em sua cidade. As redes de descanso são produtos que muitos vendedores ambulantes gostam de revender, principalmente quem trabalha de porta em porta. Uma dificuldade que você pode ter é na hora de conseguir os fornecedores, já que a maioria dos fabricantes de redes estão na região nordeste. Mas vale a pena pesquisar ou tentar ir até os grandes polos produtores. Hoje, a cidade que é referência na produção de redes é São Bento, na Paraíba. Também tem a cidade de Jaguaruana, no Ceará, que tem uma forte produção. Então, se você tiver a oportunidade de comprar desses lugares, poderá obter bons lucros. Terceiro, peças para eletrodomésticos. Esse é um tipo de segmento de produto para vender e ganhar um bom dinheiro. Principalmente porque em muitas cidades não tem lojas específicas de peças para eletrodomésticos. Portanto, você pode abrir uma lojinha pequena e começar a vender esses produtos. Podem ser peças para fogão, máquinas de lavar, geladeira, equipamentos para ventilador, ar-condicionado, micro-ondas e muitos outros tipos de peças. Quarto, vender café em pó moído na hora. Apesar da maioria das pessoas comprarem café industrializado, quem é amante dessa bebida de verdade nunca dispensa um bom café moído na hora. Então, você pode começar a trabalhar com esse produto. Basta comprar sacos de café em grãos, uma máquina de moer café com balança e as embalagens de plástico. Em algumas cidades, as pessoas montam pequenos quiosques, onde trabalham com a venda de café em pó ou lojinhas exclusivas para a venda de café e acessórios para preparo dessa bebida. Quinto, vender cabelos. Esse é um tipo de produto muito lucrativo e com baixíssima concorrência no mercado. Lógico que em alguns lugares a procura por cabelos é mais baixa, mas de um modo geral é um mercado que gera milhões de reais todos os anos no Brasil. O ideal é trabalhar com vários tipos de cabelos, como os naturais, cabelos orgânicos e sintéticos. Além disso, dá para oferecer cabelos nacionais e também a linha de importados. Você só precisa buscar bons fornecedores nesse segmento para iniciar. Assim, você pode oferecer esses produtos para salões de beleza, cabeleireiros, para confecção de perucas e muito mais. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Sexto, biscoitos naturais para pets. Esse é um tipo de produto ideal para quem deseja produzir por conta própria para vender. Afinal, por se tratar de algo natural, ele precisa ser feito de forma artesanal, evitando assim os conservantes e todo o processo industrializado. E uma coisa que eu posso te garantir, os produtos pets vendem muito. Porque quem possui um cachorro ou gato em casa, sempre quer oferecer o que há de melhor para seus bichinhos. Então é um mercado que vem crescendo muito a cada ano. Você pode procurar receitas ou cursos que ensinam a preparar os biscoitos, iniciar sua produção e depois embalar. Podendo vender por conta própria, fornecer para pet shops, mercados e outros estabelecimentos. Sétimo, balões personalizados. Esse é mais um produto incrível, que tem uma procura muito grande e a concorrência ainda é bem baixa entre as pessoas que fazem para vender. Talvez você nunca tenha pensado em trabalhar com balões personalizados, mas eles são muito lucrativos. Principalmente o balão bubble personalizado, que tem um custo de produção de cerca de 12 reais. E você pode vender por um preço entre 36 e 45 reais. A concorrência é tão baixa em muitos lugares, que na minha própria cidade, por exemplo, tem cerca de 60 mil habitantes. E só tem uma única loja que faz esse tipo de balão personalizado. Então pode ser um bom segmento para você analisar e começar a trabalhar também. Inclusive, tem um curso excelente, que eu sempre recomendo aqui no canal. Ele ensina passo a passo como fazer balões personalizados para vender. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você conhecer agora mesmo. Agora me conte aqui na aba de comentários quais desses 7 produtos mais chamou sua atenção e você pretende começar. Eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!